Ontem nós estávamos mexendo com uma rede, sempre procurando uma rede principal que atravessa e pega São Vicente. A gente sempre dizia que ia mexer nela para ver se a gente resolvia o problema daquele bairro ali, aquele centro. E nós trocamos, colocamos um registro novo. Mais tarde ficamos sabendo que deu problema, mais para frente não estava indo água. Aí na noite ontem fomos conferindo e nós vimos que tinha um registro antigo aqui no canteiro ali, que atravessa a rodovia. E tanto que nós colocamos lá que nós já queríamos tirar esse aqui, que esse já estava muitos anos vazando. Só que aí nós descobriu que ele fechou lá e deu problema ontem à noite. Então não dava para resolver esse problema ontem à noite. E o Orcido já, graças a Deus, já fomos lá, arrancamos esse registro, já colocamos o cano. Inclusive para essas que a gente já viu que até aumentou um pouco a pressão por lá e de lá. Então essas obras que a gente vai tentando descobrir, umas coisas muito antigas, né? E a gente está tentando descobrir para melhorar aquele bairro ali, principalmente em São Minas Gerais, Ceará, ou aquela vila São Vicente ali. Que no Boa Esperança mesmo, como é outra rede que atravessa por cima, não deu problema, deu água. Então ali foi mais São Vicente aqui, a Mato Grosso, né? E mais esse centro aqui, que foi o problema nosso, que descobrimos ontem. Mas hoje cedo já foi corrigido, já estão controlando a água já para o bairro lá de lá. Mas hoje nós estamos fechando um pouco o centro, que nós também temos agora a manutenção, que é onde o pessoal está fazendo no asfalto lá abaixo do Hospital Velho, né? Então o pessoal inspira também, como a máquina pegou alguma rede, nós vamos ter que estar fechando o registro agora para o lado de cá, né? Que é a Vila do Bonito, o centro aqui. Então hoje nós temos que ir para a manutenção para lá também. É importante a gente destacar justamente isso, né, Marcos? A nossa cidade está com pavimentação asfáltica nas quatro pontas da cidade e, querendo ou não, acaba atingindo as redes de água e é preciso ter uma compreensão, porque o DAE está trabalhando em parceria e tentando socorrer essas quatro pontas, né, Marcos? Sim, nós está com quatro e hoje a gente nem sabe onde vai acudir. Os meninos lá nem funcionaram, porque a gente nem sabe para onde vai. É ligação pedindo, então, registro, a gente aproveita e vai lá e coloca o registro para não ficar mexendo, fechando a geral, né? Então a gente está aproveitando e já colocando para melhorar mais futuramente. E o que a gente fala, é os quatro pontos da cidade e nós temos que atender hoje. Está muita dificuldade, né? Mas estamos em cima.